Música Me mandaram campear Essa tal felicidade Eu ouvi em qualquer idade Teima em querer encontrar Uma ânsia de buscar Aquilo que nunca está perto Com seu peito sempre aberto Num instinto campeador Tomando vai tanta dor Que a gente sente sempre Campear é que é bonito Muito mais do que encontrar Porque o tempo vai deixar Suas marcas no infinito Ser feliz é o instinto Que a gente guarda o peito E que volta do seu jeito Quando a gente nunca espera Como o rio da primavera O dia volta do seu leitor Mais uma vez É o eterno ir e vir E a felicidade comanda Vezes forte, vezes branda Mas que esperamos sentir Ser feliz é um porfim E começa desde agora A certeza que demora Dentro da alma da gente Sempre espera a sua hora Por isso não digo onde está Nem ninguém pode descer Se alguém assim pretender Se alguém assim pretender Com certeza vai errar Quem quiser localizar O meio de felicidade Tendo toda a imensidade Nunca aqui vai encontrar Ela aqui vai se mostrar Quando quiser liberdade Que hoje escoa pelas prestas Bem assim a despacito Vai soltando em bocadito Estas velhas linhas retas Até mesmo os profetas O deixaram por lição Que buscar é que é o condão De encontrar felicidade É a sina da humanidade Buscar e buscar derrotar De modo que acima te ando Com a alegria solidão Com a alegria solidão Eu revejo na amplidão Da vida que vou levando Sou feliz de vez em quando Só assim ela não gasta Seu monaco é o que me basta Pois sempre volta pra gente A felicidade simplesmente Mesmo pouca É sempre farta Boa noite Boa noite Legenda Adriana Zanotto